Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Música 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 O finalzinho do debate da Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus aqui na cidade de Amargosa com os prefeituráveis de Amargosa Felipe Montenegro, ele que é professor de direito da FACEMP de Santo Antônio de Jesus muito bom esse momento democrático para as cidades da região e hoje sobretudo em Amargosa Com certeza, hoje a gente viu a festa da democracia ocorrer de forma material os candidatos com oportunidade de demonstrar suas propostas graças a Deus eles não usaram desse momento apenas para fazer ataques pessoais uns aos outros, mas aproveitar o momento também para demonstrar como o candidato pretende atuar nos próximos quatro anos, independente do candidato que me assumir a gente só deseja que seja o mais ideal para a população e eu acho que isso é o que é mais gratificante nesse trabalho ser desenvolvido que a democracia sempre prevaleça acho que assim, ainda mais que a gente está próximo já das eleições então graças a Deus até as manifestações que tiveram aqui fora, ocorreram de forma pacífica sem qualquer tipo de intervenção necessária da polícia na verdade estou celebrando, ambos os lados estão celebrando eu espero que isso ocorra no dia das eleições também, que tudo ocorra em paz obrigado Felipe, deseja boa sorte em mais um debate que vocês irão fazer em Santo Antônio de Jesus boa sorte obrigado, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade mais um debate realizado pela Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus desta vez na cidade de Amargosa, mediador ele que cuida da parte jornalística da Rádio Clube de Santo Antônio muito bom né, viver esse momento democrático também na cidade de Amargosa de Jesus é muito bom Ivanildo, eu quero parabenizar a Criativa Online que está aqui presente é nessa grande festa da democracia que nós proporcionamos para a população de Amargosa estou muito feliz em ter realizado mais uma vez, é o terceiro debate nós mediamos o de São Miguel das Matas no dia 9 de setembro dia 15 de setembro o de Santo Antônio e hoje dia 23 nesta sexta-feira o debate com os candidatos a prefeito o Júlio Pinheiro e o Rosalvinho Sales candidatos a prefeito no município de Amargosa é muito bom a importância é essa a gente ser esse hélio de ligação entre os poderes e as pessoas nós passamos essas informações e o juízo de valor quem faz é o povo foi essa a nossa intenção e estamos muito felizes não só eu, mas todos que fazem a Clube de Santo Antônio de Jesus cada cidade tem sua peculiaridade mas os nervos ficam a flor da pele nesse momento político aconteceu em Santo Antônio de Jesus em São Miguel e Amargosa não foi diferente os eleitores querendo receber o seu candidato lá fora no finalzinho do debate de forma pacífica é o mais importante com certeza de forma pacífica o debate é isso mesmo às vezes há algumas interseções para o lado pessoal mas faz parte da política nós fizemos um debate com pessoas civilizadas a prova foi que aconteceu o debate de uma maneira ordeira e nós estamos muito felizes você de Amargosa você que faça o juízo de valor e escolha aquele que venha governar Amargosa para o futuro para o progresso e para o bem-estar do povo de Amargosa Obrigado Tio Dásio desejar parabéns não só você cuidando da parte jornalística mas também toda a Rádio Clube que está realizando mais um grande debate parabéns pelo trabalho e boa sorte sempre aí Muito obrigado a você Ivanildo esse parceiro é importante nessas caminhadas nossas na caminhada da Rádio Clube a Criativa Online sempre participando sempre sendo aquela parceira fiel agradeço a vocês imensamente muito obrigado valeu Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri